Próxima categoria, Fitness Model. Atleta número 39, a Dilma Silva Vilar, time Flores. Atleta número 39, a Dilma Silva Vilar, time Flores. Número 40, Amanda Prestes, equipe Felipe Liporagi. Número 41, Andressa Oliveira, equipe Eloá Reis. Número 41, Andressa Oliveira, time Flores. Número 42, Beatriz Carolina da Silva, equipe Gabriel Nicásio. Boa! 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 43, Michele Boechat 81, Tatiana Reis, equipe Marcelo Tomás 82, Michele Boechat 82, Michele Boechat 82, Michele Boechat 82, Michele Boechat Bom dia atletas, seu lado esquerdo para os árbitros, de costas, caminhada ao fundo do palco. Lado direito, de frente, caminhada à frente do palco. De costas, caminhada ao fundo do palco. De frente. Lado direito, de frente, caminhada ao fundo do palco. Lado direito, de frente, caminhada ao fundo do palco. Categoria Fitness Model Master pode subir. Em quinto lugar é a atleta Beatriz Caroline da Silva, equipe Gabriel Nicásio. Em quarto lugar, Amanda Prestes, equipe Felipe Liporage. Em terceiro lugar, Andressa Oliveira, equipe Eloã Reis. Em segundo lugar, é a atleta Tatiana Reis, equipe Marcelo Tomás. É a campeã da categoria Fitness Model Master, Mister Zona Oeste 2024, Michele Boechat. Junta mais um pouquinho no meio, somente as atletas, por favor. Muito obrigado, atletas, a campeã permanece para a foto final. Valeu, Guilherme! Tchau! Tchau! Obrigado.